Olá, lalá, mexendo no meu computador, computador que deixa ver aqui, e... Ah, deu? Não sei. Ah, cadê? Ah, onde? Onde? O que foi? É, deu um erro aqui. Ah, não. Vou lá. Deixe. Eu cheguei. O que que foi? Hum, o que é isso? Ai, não, ninguém... Ah, não tô filho. E agora? O que não é? Eu acho... Ela não podia conectar o seu. É, não. Aqui? Ah, por quê? Por que não é isso? Ou andar mais, por que não serão, né? Mas quem foi que fez isso? Os filhos, irmãos? Azul. Foi você, né? Não foi eu. Hum, você é o... Você é o... 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 Não sei o que fala. Não é eu. Não. Não é eu. Mas eu acho que é você. Não. Não fui eu. Ah, tá. Vocês agora me deixem em paz. Não. Ah, me deixem em paz. Eu vou fazer união. Vou fazer união. 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 O que foi agora? É... Não... Ah. Não sei. Eu acho que foi o azul, vermelho, laranja. Ah... Eu não tava fazendo nada. Tá bom. E você é branco? Eu tava... Contra o susto. Tá. Tá bom. E você, azul? Tá falando por quê? Mas... Por que eu tô correndo, azul? Acho que é você, né? Ah, eu tô desconfiado. Eu tô desconfiado. Eu tô pensando só de você. O quê? O azul? Não foi o azul? Eu tava comigo. Não, eu tava comigo. Obrigado, tá? De nada. O que que foi? O que foi? O que foi? Diga o azul pra mim, por quê? Uhum. Vai olhar pra mim. Para, te olhar. Você é o vadio. Deixa eu abrir pra você. E... Tá, te olhar pra mim. Você é o quê? Ah, não é você também. Isso aqui. Uhum. Vamos ver. O amarelo. Ah. É, vamos fazer o quê agora? Não foi. Conectado. Ó, vou mostrar lá. Alfa, Maria. Pulei. Tá. Pulei. Agora, liga esse. Você? Ó. Pronto. Agora, deixa eu ver. Você é o nosso senhor. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Me levou a luz. Acabou tudo. E agora? Ahn... Foi. O que que você tá fazendo, irmão? É... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô concentrando a regia. Ahn... Ok. Socorro. Socorro. O que que foi? O que foi? Pronto. Acertei. Acertei. Agora, tudo voltou normal. Mas eu não sei o quanto eu achei a tira em nada. Oi, lá. Cheguei. O que que aconteceu? Não. Você é o matador? Não sou. Eu tava alimentando a regia. Caraca. O laranja morreu. O nião. É... Gente, quieto. O marrom morreu. O que que nós faz agora? É... Não sei. Ahn... Estou desconfiando. Quem é? Ahn... Beleza. 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 E agora? Quem é? Isso que é certo. É... Marrom. Marrom, onde você tava? Onde você tava lá? E aí, galera? Pararê, galera. Então... Agora, eu tava agitando ali. E eu... Ah, eu tava agitando o fio. E eu tava agitando as câmeras. E eu tava fazendo também. Eu tava agitando abaixo. Ah, ok. Aqui. Eu tava. Eu tava. Eu vou ali. Tá bom. Boa aí. E a... A final. Hã? Hã? Que é você. Não. Quem que tá aí? Quem que tá aí? É você, Marrom? Ah, perra. Ah, 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 achei você. Ai, não me mata, monstro, por favor, não. Hã? Você não escutou isso? Ah, eu escutei isso. Tá bom. Tchau. Tchau.